Fala galera, sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Dragon Ball, bem aqui no meu canal E seguinte rapaziada, acho que é hoje hein, meu Deus do céu A gente teve o dia basicamente recheado com um monte de leaks, sabe, coisa vazando aí né Pro tal suposto web anime do Dragon Ball, que agora vocês já tem uma ideia, tá ligado, de como ele será Ah, ainda bem, lembrando que o anúncio, tá ligado, desse web anime deve muito provável ser anunciado agora em outubro né Especificamente no dia 12 lá na New York, Comic Con, vai rolar um evento, vai ter né, um painel de Dragon Ball e tudo mais E olha, acho que finalmente rapaziada, a época de Dragon Ball tá voltando a sua glória, minha nossa senhora No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada basicamente a esses leaks, ponto a ponto E assim, tem muita coisa interessante, já adiantando né, que a pergunta era Ah, esse bagulho é canônico, não é? Duração? Vai ser tipo o anime do Super Dragon Ball Heroes, por exemplo? É, vou explicar tudo nesse vídeo, beleza rapaziada? Aqui no comentário, inclusive, a pergunta melhor do vídeo é Quais são as suas expectativas, principalmente, claro, pra esse web anime? Dê sua opinião, beleza? O meu obrigado pelo suporte geral aqui do conteúdo Dragon Ball E só vamos, cara, conferir tópico a tópico, porque é muito interessante Antes de mais nada, nome Tá com o título, rapaziada, basicamente de Dragon Ball Magic Pois é, Dragon Ball Mágico, ou como tá sendo traduzido aqui pro Brasil, mais ou menos como Dragon Ball Aventuras Mágicas é um nome super diferente Pra quebrar até aquela expectativa de, ah, seria tipo o Dragon Ball Super 2, por exemplo Que, no decorrer do vídeo, também vou explicar a situação do Super, beleza rapaziada? Tanto o anime quanto o bagulho Vou primeiro, né? Focar nesse Dragon Ball Magic, que eu particularmente gostei do nome, hein? Não sei quanto a vocês E assim, rapaziada, esta maravilha tá pra chegar agora, né? No caso, em 2024, e pelo menos a sua primeira temporada, olha só Terá de 10 a 15 episódios, cada um durando de 20 a 30 minutos Ou seja, não vai ficar aquela coisa igual o anime do Super Dragon Ball Heroes, não é mesmo? Que é o quê, meu Deus? 7, 8 minutos? Não, vão voltar pra época de 20 minutos pra cima Com abertura, tá ligado? Esse tipo de coisa Graças a Deus, bom Deus, já tava na hora, não é mesmo? E por que que exatamente isso é um tal web-anime Que na época, né? Também gerou muita especulação Pois é, né rapaziada? No fim das contas, é que basicamente Titia Toei quer lançar, tá ligado? Cada episódio aí do Dragon Ball Mágico, né? Na Crunchyroll diretamente Crunchyroll, né? Aquele serviço lá que você paga, né? Assina lá, etc Tem um monte de catálogo de anime Netflix, só que pá, galera Otaku, esse somente, quer que tá, né? Na época, por exemplo, que o anime Dragon Ball Super tava correndo como tudo Lá na Japa Ele era, né? Transmitido nas televisões Depois ia pra Crunchyroll Basicamente no mesmo dia A ideia com esse web-anime é diretamente Tá ligado? Na Crunchyroll Tanto é que não tem nem previsão, sabe? Pra esses episódios serem transmitidos Nas TVs da Japa, por exemplo Por isso, tem esse nome aí de web-anime Porém, reiterando que sempre é muito bom Fique tranquilos Teremos aí pelo menos uma primeira temporada De 10 a 15 episódios longos, beleza? Nada de episódio curto Como é o caso do anime Do Super Dragon Ball Heroes Só pra deixar claro, beleza? Vamos então pra trama Sim, esse anime é 100% Canônico, pastoral e principal Também Toriyama está com certeza Super envolvido Na produção desse anime Ainda mais, tá ligado? Do que o Toriyama tava Em produções como o filme Do The Best Super Heroes Até com o próprio anime Do Super antigamente Ou seja, o véi tá super em cima E vamos lá, né, rapaziada? Olha, tudo com vida Em 2024 O mangá do Dragon Ball Vai completar 40 anos Ou seja, épocazinha de comemoração E nem à toa que esse anime Tá pra chegar Em 2024 E olha só a plot Vai literalmente ocorrer Antes do final do Z Ou seja, aquele timeskipzão que rolou Onde o Goku se encontra com o Ubi E etc Vai ocorrer, né? Basicamente na cronologia Pós-saga do Moro Do Granola Filme do The Best Super Heroes também Que ocorre ali Dois anos pré-final do Z Por exemplo E cara A traba vai ter Goku Claro, né? E dividindo o protagonismo Junto com ele Vai ter o Shin, rapaziada Pois é Nosso Kaioshin No caso aí do Universo 7 Pois é E ambos serão transformados Em criança É Por um tal demônio Aparentemente E você deve estar Se perguntando É Goku criança Eu já não vi isso antes Nessa Época E tudo mais Pois é, né rapaziada Esse novo anime Do Dragon Ball Vai, sabe Pegar mais certas inspirações De leve Do Dragon Ball GT É De todos os cantos Mas Fique tranquilos Que não vai ser, tá ligado? Uma reimaginação Do Dragon Ball GT Também não cria expectativas Tipo Uh, se pensar de quadro Canônico Nã, 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 nã Embora vai ter, né Certos conceitos de GT Não vai ser um copia e colar Por exemplo Embora Tá confirmado que no caso A gente vai ter o Goku e o Shin Crianças Que vai ser muito engraçado Indo, tá ligado? De planeta e planeta Assim como ele esteve no início do GT Essa medicação desse demônio Basicamente é derrotá-lo Para que ambos, né Volte a ficar adulto A decisão, né De transformar o Goku criança Justamente É pra comemorar, tá ligado? Os 40 anos Do mangá Dragon Ball E turma Isso também serve, né Pra basicamente Dar um leve nerf, né Mesmo Em cima do Goku O Shin é porcaria Então, o Areva Foi confirmar, né Que pessoas de clássicos Irão brotar nesse anime Assim como novos Pessoas que inclusive Irão se juntar, tá ligado? Nessa jornada aí, né Junto com o Goku e o Shin Atrae esse carinha Através de planeta e planeta Exatamente Essa notícia também Deve agradar Uma rapaziada Que, ah Em qual é a sua animação Vai ser tipo CGI Vai ser o famoso 2D e 3D É o que que vai ser No final das contas Pois é, né rapaziada Acabou sendo divulgado No caso Que vai ter um estilo Um traço, tá ligado? Lembrando muito Dragon Ball Da década de 90 É rapaz Pra combate Um tanto quanto mais antigas Que não curtia Por exemplo O traço do Super, né O anime ali no caso É claro Vai ficar um tanto quanto contente Vários animadores Também das antigas Vão participar aí Desse anime Que, pelo que eu entendi Também os episódios Já estão prontos, sabe Só do Thumb Down Somente umas pincelas Aqui e ali Pro bagulho ficar primoroso Tá ligado? Afinal de contas É pra comemorar, né 40 anos do mangá Do Dragon Ball Não pode ser qualquer Porcaria mequetrefe Tipo o que tem episódio Lá do anime, né Do Dragon Ball Super Por exemplo Olha, complicado Mas no geral Rapaziada também, né Vai ser uma série Muito mais infantil Pique Dragon Ball Classical mesmo Novamente Pela milésima vez Pra comemorar justamente O começo Do mangá Do Dragon Ball Tá ligado? Com Goku Kid E tudo mais Ou seja Não espere, né Uma coisa muito Violenta e rádio Qual que foi o Dragon Ball Z Até mesmo Certos momentos Tensos que foi O Dragon Ball Super, né Em certas partes É claro Saga do Black Que desamassa Por exemplo Ou seja Passou uma série Super light Ai, vamos então Dedicar essa sessão Do vídeo Pra comentar Sobre o resto Da galera Oh, meu Deus do céu Pois é Primeiro, né A Toei, claro Quer colocar O holoforte Principal inteiro Contudo Do Dragon Ball Magic E a Z Ah, e quanto o anime Do Dragon Ball Super E tá automaticamente Cancelado de vez Cabou, morreu Ou o que que é Não é que ele tá Super cancelado Tá ligado, rapaziada Mas é que ele não está Em produção No momento Ou seja Saga do Moro Granola por enquanto Não estão em produção Um dia Com certeza Claro O anime vai voltar Mas me compreendem Primeiro Eles querem dar Mais foco Aí pro Dragon Ball Mágico Entenderam Depois no futuro Claro O anime Do Super Pode voltar Com certeza Mas fiquem Basicamente Esperando Sentados Vamos ter que ficar Na guarda Mais um pouquinho Que eu sei É uma lástima Mas é Não tem jeito Rapaziada O Japa Que decide Nós só segue Com manada Somente Vidas Contas Não tem jeito O Manga Do Super Também continua Todo Santo Vapor Todo Santo Mexe Com Cap Novo O Magic Não afeta o Manga Em nenhum sentido É claro Logo Logo Se Deus quiser Nova saga Também Vai começar No Manga Como tudo Pós Trita ali Contra o seu Max No arco DBS Super Rio E tudo mais O Manga Tá ok Pra quem Custa Também O anime Do Super Dragon Ball Rebels Que é aquela Coisa rápida Aí sim De 7 Pra 9 Minutos Um episódio Novo Lançando A cada 12 A 3 Mês Em média O anime Do Super Dragon Ball Também Continua Com tudo Médicos Não interfere Em absolutamente Nada E assim Não esqueçam Também Tropa Que está Planejado Quem dorme Em 25 Teremos Um novo filme De Dragon Ball Provavelmente Esse filme Está para ser Anunciado Com tudo E dorme Em 24 Ou seja Os próximos anos Um ano e meio Vai estar Interessante Pra ficar Dragon Ball Até que fim Só para fazer Um apanhado Então rapaziada Para fechar o vídeo As notícias Principais Dragon Ball Magic Ou Dragon Ball Mágico A aventura mágica Seja o que você queira É o tal Suposto Web anime Que já está Mó tempo Aí Enrolando Enrolando Para nós Saber mais detalhes Se der Tudo certo Nesse anime Deve ser anunciado Somente Com tudo Agora No dia 12 De outubro Daqui a algumas Semana Ou seja Marquendo seus calendários A plot Que vai ser canônica Vai ocorrer Pré-final do Z E teremos O Goku E o Shin Supremo Sobre o universo 7 Sendo transformados Em crianças Por um tal demônio Que vai forçar Ambos A basicamente Viajar de pleta E pleta Para tentar Encontrar O Lazarento Novos e velhos Pessoais Vão botar na história E pelo menos A primeira temporada Do Dragon Ball Magic Está pateta Ligado Entre 10 a 15 episódios Cada um Entre 20 a 30 minutos E está Para chegar agora No início De dormir 24 O mangá Dragon Ball Super Continua com tudo 24 também Deve ser um ano Interessante Para a gente começar Uma nova saga O anime Do Super Dragon Ball Rios Para a vida E cata Aquela coisa rápida Também continua Ou seja Ou seja 24 Sabe Tem conteúdo Dragon Ball Para a cara Basicamente Cada Santa Camada E Se para lá Para o finalzinho De 24 A gente deve ter Também o anúncio De um novo filme Dragon Ball Que está para chegar Lá em Dormir 25 Ou seja Muita coisa boa Vem por aí Aqui no comentário Inclusive Você está Ripado Para o que Para o Dragon Ball Magic Para uma saga nova No mangá do Super Por exemplo O novo filme Ou o que é The Super Beleza Basicamente É isso Rapaziada Foi mal Que eu não consegui Trazer esse vídeo Um pouquinho Mais cedo Que eu estava No aguarde Para ver Se é mais Aguazinho Fugir Elevantes Até que saiu Ainda bem Mas é isso Obrigado a todos Te acuperem O conteúdo Até aqui A casa Se você quer Curtir o vídeo Consiga deixar Um like Que ajuda Muito Aqui no engajamento É novo Se inscreva No meu canal Faça parte Na família E de preferência Também Não esqueça De ativar O sininho Beleza Para o seu Põe Até a próxima Obrigado Como sempre E é nóis